Fala pessoal tudo certo tudo beleza com vocês bem-vindos ao canal Viver Games hoje eu tô aí novamente no jogo T-Crew 2 tá eu tinha falado para vocês no vídeo anterior experimentando jogar no online tá fiz uma corrida no online para saber como ia ser aí com meu golfão né e me dei muito mal mas assim a bola tá mal vocês não tem noção eu não tive nem chance tá é vou fazer de novo né e vamos ver o que acontece porque a situação tá bem feia 280 meus carros são tudo padrão 280 né então muda muita coisa eu vou de novo com o golf né não tá tá eu não tô me dando muito bem né vai fazer o que tem que ir é o que eu tenho é o golfe dodgy tão grande não sei o que ele que não deu para ver mas é isso aí bom gurizada se vocês estão gostando dos vídeos não se inscreva no canal deixa o like e aciona o sininho de notificações aí para você ver os vídeos novos que sai beleza e compartilha o vídeo aí com a gurizada pessoal de vocês e vamos nessa a nossa já fiquei é isso mesmo que isso os caras são animais oi Ai, parece que um deles rodou Me dei bem por causa disso Eita, tô na grama Nossa, já passou de mim Ai, ai, ai Ih, me dei mal É, os caras correm bastante aqui, caramba Coisas são bem difíceis E eu não tô mais acostumado a jogar ele no volante Então tá bem complicado a minha situação E eu ainda tô usando um camionzinho manopla aqui, então, né E dificulta um pouco mais ainda Ih, ferrou, vou perder fácil Beleza, vamos lá Ainda dá tempo de recuperar alguma coisa, eu acho Os caras são uns animais correndo Próxima curva fechada pra direita Não, esquerda Direita Sei lá, eu Ah Passei reto pelo negócio Nem sei, cadê a pista Eita Ih, acho que alguma coisa tá bugada Porque tá batendo Marbaridade, tá feia a coisa Tá muito feia a coisa Tá Tá bem difícil correr Eu queria poder usar o meu TT E ver que eu acho que não faria muita diferença Nossa, os caras já terminaram a corrida O que é isso? São uns animais, ué Eu tô acelerando tudo que eu posso aqui Nossa, eu não consegui terminar Caramba Caramba Pau, os caras são muito animal nas corridas Poxa vida Olha os carros do maluco também, né? Tá bom Beleza, vamos pra próxima, né? Esperar e vir o próximo Lobby Gurizada, selecionei o meu Audi TT RS, tá? Vamos ver se com ele as coisas melhoram Porque... Só me encerrei E esse pelo menos é borboleta, né? Shift Não é em H Então é pra só acelerar e frear E tentar andar o máximo que eu puder Pá, na neve Tomei Já saí dando nitro Não quis nem saber Ah, fala sério O cara já me buscou, velho Como assim? Os caras são uns animais, ué Caramba Tô dando o máximo de mim Os caras conseguem me passar fácil Eita Mas também não adianta muito se tu bate, né? Nossa senhora Tá crítico a situação Tá bem crítico Bom, pelo menos eu não fiquei tão pra trás dessa vez Eu fui eu falar Que eu já esfreguei o carro na parede de novo Controla o teu carro, tchê Tá É, pelo menos agora eu tô correndo junto, né? É... Eu tinha que dar uma rateada Porra Acredito Vamos lá que pelo menos eu não tô em último dessa vez Isso aí Pelo menos em quarto Vamos, tchê Isso Animal Diminui a marcha, tchê Ah, eu acho que eu não peguei o checkpoint Ah, me ferrei Não, peguei, peguei Acho que peguei sim Vai Vai Isso aí Ah, caramba Eu tenho que parar de bater nessas curvas Essas batidas, ó Me fazem me perder muito Hum, entendi Olha Tá Tá É de boa Isso E o mapa? Tá É linha reta Dá pra seguir Dá pra seguir tocando o pé Isso aí É de boa Tô em quinto Droga, o cara tá me buscando Olha o quarto ali Precisa cruar um pouco melhor Vai, 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 vai Vamos lá Ainda dá tempo de buscar o quarto Fica bonito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, acho que dessa vez pelo menos eu consigo terminar a corrida, né Pá, o quarto tá bem pertinho Eu tô buscando ele, ó Tá Pô Pelo menos eu consegui terminar uma corrida, né E não foi em último Foi em quinto Já erra alguma coisa Ah Tá Vamos pra mais uma Gurizada Selecionaram a corrida de hipercarros Me ferrei Por quê? Porque ele não tá 100% a minha McLaren E ela é em H ainda por cima Pra dificultar a vida, né Beleza Vamos lá, né Não tem muito o que fazer É aguentar mais que der Vambora Ha, o Bugatiron Como é que ele concorra com o Bugatiron Bom, pelo menos eu não tô em último Já é um baita no começo Não vai me passar, não Caraca, ele me acompanhou Eu achei que ele ia bater onde eu não bati Ó, um ficou, um ficou, um ficou Vou buscar O que que é isso? Beleza, tô em quinto de novo 390 km por hora Isso aqui é velocidade, hein Mentira Caramba Caramba Uns animais correndo, gente Olha isso Não Isso Quem disse que meu carro não acompanha essa porcaria aí Nossa, já acabaram a corrida Vamos Vamos Pelo menos em quinto McLaren F1 Vá Tá bom, quinto de novo Achei que meu carro não ia dar conta Achei que ia terminar em último Beleza 3 corridas no online Vou praticar mais Pra poder ganhar as corridas Espero que vocês tenham gostado do vídeo E do sofrimento Valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau